Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer armação. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer armação. Naquele tempo que vivia, lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Talando, lando do talando da fritinha, tô cantando essa burdinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão, traz a senha por furão, ET tem coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão Vem, magalenha